Daqui ali pro barraco digital de Mestre Zucca. É, o pai de santo digital, Mestre Zucca. Tá cada dia melhor, ele faz download, né? É o Mestre Zuckeberg, ele faz aí, ó. O Mestre Zucca não baixa espírito, mas faz download. Ele faz download, é. Ele também vende a informação dos fiéis. Exatamente, vende a informação dos fiéis. Pelo menos se não vendeu, pegaram o dele. E o Zucca tá numa luta danada. Tá dando zica no Zucca. Faço votos que o Zucca se recupere e prossiga. O pai Zucca de Ogum. É, porque ele me deu uma plataforma pra eu usar de graça. Eu acho que uso muito bem. Muita gente tem se convertido na casa de pai Zucca. Na casa de pai Zucca. É. Enquanto eu prego o evangelho. Rapaz, mas a casa de pai Zucca, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Pergunta o Tiago lá dentro. Desde quando começou o programa, eu tô tentando abrir a casa de pai Zucca. Mas eu tô numa luta aqui, rapaz. É. Poxa vida. E o papo de graça é engraçado. Aos 43 eu consigo abrir. Olha aí. Tá lá, ó. Tá dentro ali. Tá lá. Pai Zucca no ar. Estamos nós ali. Aí, ó. Primeiro post aqui é o série de vídeos do Dilúvio Apocalipse. Você clicou nesse link, ó. Cai aqui, ok? Caiu. Mas a gente vai falar depois. E a gente fala daqui a pouco. Valeu? Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó lá o vídeo do Caião. Isso. Legal. Tá muito linda essa série de documentários. É maravilhoso. Tá extraordinária. Você não pode perder. Olha lá, olha. É lindo. Vamos lá. Os cortes, a imagem, a linguagem. E depois que edita tudo e junta tudo, fica com uma qualidade visual maravilhosa. Fantástico, fantástico. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo aí. Aí, agora, estamos aqui, tela da tela. Isso. Tela da tela do Pai Zucca. Compartilhe, compartilhe com os amigos. 73 compartilhamentos. Pode aumentar, triplicar, quadruplicar. Compartilhe com os amigos queridos. E não caiu, tá? Caiu. Não caiu. Ainda bem. Vamos lá, Mestre Zucca. Olha o Mestre Zucca aqui. Essa de hoje tá demais. Essa é a reflexão de hoje. Será lida, está... Olha, isso é evangelho estampado no mural da casa de Zucca. No mural de Zucca. Isso. Na porta de Zucca. Pra fins de testemunho, viu, Pai Zucca? Pai Zucca em Bergui. Pai Zucca. Vai lá, brother. Num terreiro qualquer da internet. Da internet. Tá aí. Pois então, vamos lá. Como é difícil pra mente humana o exercício da consciência. Pois é, né, brother. Da vertigem. Dá, o povo não quer saber de consciência, não. Não, quer não. Não, consciência é apavorante. Eles querem se entregar pra alguém guiá-los. Exatamente. Mas eles andarem com as próprias pernas. Não dá certo. Dá pânico. O pessoal não quer, não. Dá o quê? Dá vertigem. Dá vertigem, cara. Você vai mandar uma frase aqui no meio que tá pra arrebentar. Arrepiei, Kudoli. As pessoas não sabem onde se segurar. Escorregam, sabe? Mesmo andando em chão plano, crêem que vão cair. É. Preciso do corrimão da lei. Da lei. Da moral. Politicamente correto. É. Ou mesmo dos valores e princípios. Isso. Porra, cara. Isso aqui é definitivo. Já deu uma cacetada geral. É muito fácil o que tá escrevendo essa frase. O cara não entende se não quiser. Olha isso, Caio. Vamos lá. Olha o que você mandou. Em Cristo, a fé gera consciência, não lei. Isso. Acabou, cara. Acabou a história inteira, bro. Olha, há muito tempo. Paulo já tinha liquidado, né? Eu tô fazendo força pra continuar matando. É. Porque é igual rabo de lagartixa. Sempre aparece um trimelique nervoso da lei na alma do povo. Aí você vai lá e dá uma pisadinha, né? Vou cortar. Eu corto. Mas ele... Essa coisa se regenera. É regenera. Se regenera. Ela é reptiliana. Sei como é. Vai lá, bro. Ai, ai. Acima da consciência está Deus. Dele provém toda a consciência. Isso, né? As demais coisas, mesmo os valores, tem que estar a serviço da vida. Vida. Não da morte. Claro. Não é obedecer por obedecer. Tem que ser uma obediência que promova a vida. Ao invés de promover, morte. Senão, é lei da morte, não é lei da vida. Caraca. Não é tão simples. É fácil demais. Ai. Ai, ai. Portanto, a serviço da consciência, não sobre ela. Aham. A menos que Deus não existisse, né? É, aí sim. Então, aí seria tirania pela tirania. Tirania no absurdo de existir por existir, papo furado, acabou, já era. É, aí você encerra, né? Vamos parar de ficar com discussãozinha ética idiota. Porque se Deus não é Deus, cara, tudo é permitido. Isso aqui é muito bom. É. É rapidinho isso aqui. É. Isso aqui é uma rapidinha do evangelho pra você. Isso. É muito fácil. E aí